Eu fui trabalhar ainda, no dia 24, e aí não aguentei trabalhar. E aí, à tarde, eu resolvi procurar ajuda médica, e aí o médico foi tentar escutar o meu pulmão, não conseguiu escutar. E aí já ficou preocupada, me deixou mais preocupada ainda, solicitou uns exames, e foi constatada inicialmente uma situação no pulmão, no pulmão esquerdo, que foi um derrame pleural. Basicamente, teria que ser drenado aquele líquido do pulmão, mas ele não conseguiu drenar. Ele tirou apenas uma pequena amostra do líquido para descartar alguns tipos de doença, mas a quantidade total do líquido não foi drenada, ele não conseguiu drenar. O tempo foi passando e nada foi acontecendo. Mas, em uma noite, eu estava muito áplica, muito angustiada, e veio aquela dificuldade, aquela crise respiratória novamente, e aí eu escutei uma canção. E na canção me marcou muito, que a canção falava, está chorando Louvi, não importa Louvi, precisando Louvi. Eu entendi que, independente do meu processo, o Senhor estava ali comigo, naquele local, naquele momento. Eu falei, Senhor, quer saber? Eu estou aqui com propósito. Eu não estou aqui à toa, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que fazer algo nesse hospital. E eu, muito cedo pela manhã, pegava a minha Bíblia, e o Senhor me dava uma palavra, eu fazia um culto, ali naquele quarto, e mesmo quase sem voz, eu me esforçava ao máximo para fazer um devocional ali, para não deixar uma palavra para aqueles corações. E eu te confesso, Carol, que num cenário, assim, caótico, eu vi o Senhor realizando grandes milagres naquele local. Só que eu estava atravessando, Carol, além de uma situação de uma doença física, eu estava carregando comigo, na minha alma, no meu coração, marcas muito profundas. O Senhor, Ele, de forma extraordinária, né? Eu via, literalmente, né, o Senhor do ladinho ali, entrando, dentro daquele quarto, indo lá na minha cama, na maca, e falando comigo, Rafaela, chega! Basta, isso não é para você. Além da situação física, eu pude entender, Carol, que o Senhor, Ele não cura apenas o corpo físico. E eu senti nitidamente o Senhor pegando nas mãos dEle o meu coração e transformando, tirando toda aquela tristeza. O que tem me mantido de pé é a fé. E não é uma simples fé, é fé na soberania de Deus. E a segunda coisa que mais me marcou nesse período, Carol, foi a gratidão. Eu poderia muito bem murmurar, né? Eu poderia muito bem até blasfemar, porque é uma pessoa que praticamente nasceu, foi criada na presença do Senhor, conheceu o Evangelho desde tão nova, e está passando por tantas coisas agora, né? E a terceira coisa que muito me marcou, Carol, foi perseverança. Tive a decisão de permanecer firme no meu compromisso com Deus. E quarto, Carol, é resistência. Resistir, porque eu acho que eu tinha todas as possibilidades para não ser forte. Então eu pensava comigo, Senhor, eu estou nesse cenário, mas eu tenho que resistir, porque eu não estou sozinha. O Senhor está aqui comigo. E por último, algo que tem me marcado muito, dependendo de qualquer circunstância, Carol, nós temos que adorar o Senhor. E aqui estou eu, Carol, vivenciando esse grande milagre da paz do Senhor.